E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma revidinha de frio de gol, galera, o vídeo de hoje tá muito topzera demais Porque eu vou pegar mais uma criatura aqui pré-histórica, na verdade, essa daqui é uma invenção, rapaziada É uma invenção que vai ser o Tubarão Robô aqui, eu quero ver como é que funciona E eu vou tá jogando aqui, ó, nesse mapa aqui, no Gret, galera Porque é o maior mapa que tem aqui, ó, galera, o maior oceano que tem aqui E vai dar pra gente jogar porque ele é grandão, ele é um bichão grandão Então, vai botando aquele like aí, rapaziada, arrebenta mesmo Se inscreve no canal se não for inscrito e bota aqui assim, hashtag inscrito novo Que eu quero saber quem tá chegando aqui, através desse vídeo aqui, desse jogo maravilhoso demais, beleza? Conto com o apoio de todo mundo, rapaziada, e outra coisa, postei um vídeo topzera ontem De um Tubarão Gigante tacando fogo na lua Se você ainda não assistiu, primeiro link na descrição, corre lá, rapaziada, corre lá Porque o Coro vai comer e vamos partir pra nossa jogatina aqui, que a gente tá demorando demais Então, rapaziada, já chegamos aqui, vamos com tudo, galera, vamos com tudo aqui Tô usando aquele mod boladão, pega ali aqueles palhacitos ali Vamos pegar aqui, ó, galera, vamos pegando aqui, ó Tá aqui, nós temos aqui, a gente pega, né? Beleza, show de bola Nice aqui, ó, sigo aqui, ó Tem o Megalodon em cima da gente, galera Vamos meter o pé, que não dá pra enfrentar ele ainda, não Beleza? Mete o pé, tuba Mete o pé, que o Coro vai comer, malandro Me aguarde, Megalodon, que eu vou vir te buscar Me aguarde que eu venho te buscar, hein, rapaziada Me aguarde, beleza, show de bola Vambora, rapaziada, vambora Que eu quero ficar como? Gigante, gigante mesmo Beleza, ele tá pra ali, né? Então ele vai pra lá, hein? Vamos fugir dele, galera, vamos fugir dele aí, ó Beleza, suga aí, suga, 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 suga Ih, rapaziada, não dá pra gente sugar, não? Ah, dá Pensei que não dava pra gente sugar, ó Tem um puta ali, hein, galera Tem um puta ali, aquele ali é quem? Ih, aquele peixão ali é bolado, galera Dá muita comida pra gente Vamos lá, vamos lá Rapaz, que susto que eu levei, cara Que susto que eu levei Beleza Pega ele Boa Que isso, parceiro? Vai querer enfrentar? Vai querer enfrentar o tuba? Morre Vambora É porque ele chacoalha, né, cara? Aí não dá pra levar lá pra cima, né? Beleza, show de bola Tubarão martelo aqui, ó Vamos lá Pega aí, ó Boa, triturando tudo aí, ó É, tubarão martelo, cadê ele? É, já morreu, malandro Já morreu Não dá, né? Não dá pra gente Estraçalhar ele Só Ah, moleque Vamos ficar como? Blindadão que eu vou pegar geral aqui, malandro Eu vou pegar geral Caraca Rapaziada Olha ele Olha ele aqui, ó Olha aí Tá Ó, de perto, galera De perto, ó Vamos aproximar a câmera aqui, ó Vamos aproximar a câmera aqui Vocês terem uma ideia, ó Caraca Ele é do lado a lado Vambora Vamos distanciar aqui Guarda a câmera distante Distante pra gente poder Fazer como? Mas brincadeira top Depois a gente vai aumentando aqui Que ele vai ficar grandão Boladão E o couro vai comer, rapaziada O couro vai comer aqui, ó Estão brigando ali, hein, galera Estão brigando ali Vamos lá Vamos se metendo naquele bagulho lá Vamos se metendo naquele bagulho lá Ah, não tô brigando não, né? Não tô brigando não, né? Show Sapeca eles Pega aí, ó Boa Vamos pegar esse puto aqui, ó Galera, ó Vamos lá, tuba Estraçalha Ah, moleque Ele é o cão chupando manga, malandro Mas vamos lá, vamos lá Mete o pé ali, ó Ele tá lá do lado de lá Não vai pegar a gente Apesar que ele é rápido, hein Se ele vier na nossa direção aqui Dá ruim Beleza, show Pega aí, ó Trituramos, galera Trituramos Vambora pra cá Tem esse aqui também Esse peixe aqui dá comida pra caramba, hein, galera, ó Vamos lá, vamos lá Mas ele foge, galera Ele foge Pega ali, ó, tuba Vamos pegar aquele lá Aquele lá tá fácil, malandro Nível 5, galera Nível 5 Beleza, show Já trituramos Beleza, show de bola Come aí, tuba Tem que ficar de olho nele, hein, galera Tem que ficar de olho nele Pra ele não pegar a gente Show de bola Nasceu ali de novo Ih, moleque Vamos como? Ficar blindado Que eu quero Pensei que já ia Detonar aqui, ó Eu quero ver quanto que eu tô Te dando de dano, galera Vamos ver aqui quanto que eu tô dando de dano Vamos ver aqui, ó É agora, ó 500 e pouco Eu pego ele Eu pego aquele puto lá, galera Né, zorka, não É a orca aqui, ó, galera Pega ela, tuba Pega ela, tuba Não deixa ela te pegar, não Caraca, malandro Que Que mitagem, malandro Que mitagem Olha isso Pega tudo, moleque Level 9 Desce aí, tuba Cadê ela? Boa 500 e XP, mano 500, aí Tem uma Tem uma baleinha transparente aí É beluga, né Beluga Porra, melhor gameplay do tuba Foi pegando A beluga Batando Ó Tem a Leviathan lá, hein, galera Tem a Leviathan lá Beleza Show Pega aí, ó Boa Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aquela Leviathan lá Mas eu nem sei onde ela tá mais, cara Nem sei onde ela tá mais Caraca, explodiu ali, hein Tem carne pra caramba aqui, hein, galera Tem carne pra caramba aqui Quem foi que matou? Pega aí, ó Show Moleque Olha lá Tem um peixão ali, hein, galera Tem um peixão ali Beleza Show Cadê? Vamos de frente Caraca, aqui Ela tá aqui, galera Ela tá aqui, ó Ela tá aqui, ó Será que ela vai virar de frente? Vamos pegar ela por trás, galera Vai ser agora O golpe fatal, rapaziada O golpe faltou Caraca, pega ela, tuba Pega Mordi, mordi Ah, moleque Olha isso Que isso Mata ela, tuba Caraca Que isso, moleque Olha o estrago que nós fizemos, cara Olha o estrago, moleque Nível 16 Vamos pegar ela aqui, ó Galera, ó Ó, vamos pegar ela aqui, ó Ela deu mole ali, ó Ó Vambora Pegar ela pelas costas Vambora, tuba Vambora Antes que ela vire Antes que ela vire Antes que ela vire Agarrei Agarrei Caraca, malandro Ela dá um dano fodido, malandro Que isso, cara Que isso Olha o estrago que eu fiz, ó Ó, ó Ó Ó Vem de frente, bebê Vem, vem, vem de frente, bebê Vem Caraca, malandro Ela vai me matar Caraca, que que Caraca, quase Moleque Hi, hi, hi Ali, ali Ali, vamos Vamos Pega ela, tuba Pega Caraca Moleque Pensei que eu tinha matado ela É Já tinha estraçalhado ela Tem que ficar esperto, rapaziada Ó Tá nascendo a nossa Nível 30, galera Nível 30 Pega ela, rapaziada É muita comida pra gente, cara É muita comida pra gente Caraca, moleque É muito dano, malandro É muito dano Vamos lá Pega aí, ó Carcaça dela Que a gente não pode dar mole, né Rapaziada Não pode dar mole Pegar a gente aqui Que já era, né Boa, boa, boa Tuba, boa Come a comida toda dela Cadê? Cadê ela? Não precisa de mais dela, galera Caraca, nível 33, moleque Olha lá, olha lá Achei a Moby Dick Galera Achei a Moby Dick Beleza, show Vamos lá Vem, Moby Dick Pro papai Vamos ficar gigante aqui Matando a Moby Dick Moby Dick É a Moby Dick Ele é viatã, né Cumpade Vambora, Tuba Vambora Beleza, show de bola Ela tá fugindo da gente, cara Ela tá fugindo da gente Já tá apavorada Tá apavorada Abocanha, Tuba Abocanha ela, Tuba É agora, parceiro É agora Show Pega ela Não foge, não Tritura a carne dela todinha, galera Tritura a carne dela todinha Cadê? Desce, Tuba Desce Eu acho que eu cheguei no Lian Não, acho que tem passagem pra ali Tem passagem pra ali Vambora Caraca, mas fica muito lento, cara Podia ser uma velocidade maior Tem a outra Leviathan aqui Beleza Vamos, vamos sapecar ela Vai vir Ela veio Ela veio pra morte Duas mordidas, tá? Duas mordidas pra matar ela Ó Pega aí, ó Boa Tritura a carne dela todinha, Tuba Tritura a carne dela todinha aqui, ó Vambora Ih, moleque Não dá nem pro café, tá? Caraca Pegou no... Pegou errado, viu? Pega ela aí, ó Come tudo, come tudo Come tudo, Tuba Come tudo Nível 42, moleque Nível 42 Pega ela, moleque Pega ela, Tuba Pega ela, Tuba Cadê ela? Ela nasceu aqui Onde ela vai nascer? Onde ela vai nascer? Parou de nascer? Parou de nascer, galera Parou de nascer aqui Ah, nasceu ali, hein, galera Nasceu ali Vamos pegar ela Ih, ih, ih Cara, tamo ficando gigante, mano Tamo ficando gigante Ó Boa, garoto Olha lá ela, olha lá ela Vamos pegando, galera Nível 45 Isso aí, ó Tô embaixo da parada aqui Que tá atrapalhando a gente Pega ela, Tuba Uma mordida A gente tá matando ela Uma mordida A gente tá matando ela Boa, 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 Tuba Ela tá nascendo pra ali, né? Mas vamos lá Nível 47, cara Nível 47 Já matamos o Megalodon Ali, ela ali, cara Vou pegar ela até o fim, galera Vou pegar ela até o fim Vambora, moleque Pega, Tuba Arranca o couro dela Boa, moleque Boa Que nasceu aqui, ó, galera Pertinho da gente Pertinho da gente Vambora Caraca É muita comida, cara É muita comida Ela tá aqui em cima da gente, cara Ela tá aqui em cima da gente Que isso, moleque Caraca, Tuba Pega ela, Tuba Não deixa ela passar, não Vai ser aqui Vamos pegando aqui, galera Vamos pegando aqui Eu acho que ela só nasce Depois que tu Pega as carnes todas, né, rapaziada Eu acho Eu acho que é Não sei Beleza Show Pega aí, ó A carnezinha aí, ó Dela Vamos pegar outra carnezinha aqui, ó Vamos lá, vamos lá Pega aí, moleque Nível 55 Beleza Show de bola Já matei Vou deixar ela aí, galera Não vou ressuscitar ela, não Vai ficar aí, filhota Ó o megalodonte aqui, galera Ó o megalodon aqui, ó Vamos de frente com ele Vai ser a guerra, malandro Não dá pra pegar o megalodon, cara Ah, será que é porque a gente joga com um... Ah, acho que eu já sei o que que é, galera Porque a gente é um megalodon de robô É isso mesmo Por isso, galera Por isso Somos família, malandro Somos família Isso aí Quer ver, ó Ele não me ataca, galera Ó, ele não me ataca Beleza Show de bola Vambora, cara Vambora, vambora Então, rapaziada O vídeo de hoje é isso daí Vou ter que encerrar aqui, cara Porque eu pensei que dava pra pegar o megalodon Mas não dá Porque nós somos megalodon robô Tamo junto Abração Fui